O que pretendo fazer neste vídeo é começar com uma expressão exponencial, que está numa forma bastante simples, e em seguida transformá-la numa expressão com um aspecto bem mais complicado. Então vamos lá fazer isso. Vou começar por mostrar-vos a expressão inicial e de seguida a forma em que quero tornar essa mesma expressão. E antes de começarmos a transformação, podemos falar um pouco sobre por que razão realmente fazer isso, passar de algo simples para algo elaborado. Então digamos que a expressão inicialmente é 1 sobre 32 vezes 2 elevado a t. Como veem, esta é uma expressão exponencial bastante simples. Mas vamos dizer que queremos que esta expressão esteja antes na forma a vezes b, e agora é que se vai complicar, a vezes b elevado a t sobre 10 menos 1. E provavelmente devem estar a perguntar-se por que razão queremos nós transformar algo tão agradável e simples como esta expressão, nesta outra expressão, como direi, horrorosa, de complicada, que é? E a resposta é, quando vocês começarem a ter matemática avançada ou outros temas complicados, como física e química, é muito provável que se deparem com expressões assim. E, por exemplo, na resolução de um exercício, podem ter chegado a um resultado assim, mas depois veem no vosso manual, ou o vosso professor tem um resultado com este aspecto, ou pede-vos para o colocarem assim. Por isso é importante saber como é que, a partir desta expressão, chegamos a esta, ou, na verdade, saber fazer estas transformações algébricas. Obviamente que aqui escrevi de forma completamente arbitrária, mas, às vezes, quando escrevemos as expressões de uma forma mais elaborada, essa outra forma acaba por nos dar uma ideia mais intuitiva sobre os processos subjacentes que a expressão está a tentar descrever. Então, para já, nem que seja só por acreditar em mim, de que é importante, vamos realmente tentar fazê-lo. E, no mínimo, pelo menos isto vai deixar-vos muito melhor nas vossas competências relacionadas com as propriedades das expressões exponenciais. Então, vejam se conseguem reescrever isto desta forma aqui. Então, supondo que já tentaram, agora vamos fazer isto juntos. A primeira coisa que podemos fazer é... Bem, vamos ver. Vamos ver qual é que poderá ser o nosso primeiro passo. Bom, a primeira coisa que podemos fazer é pegar neste t e transformá-lo em t sobre 10. E transformá-lo em t sobre 10. Então, para fazer isso, essencialmente, só precisamos de multiplicar por 10 e dividir por 10. Então, vamos multiplicar por 10 e, em seguida, dividir por 10. Desta forma, nós não mudamos o valor da expressão. Então, podemos reescrever isto tudo. Podemos reescrever isto como 1 sobre 32 vezes 2 elevado a... Elevado a... Então, deixem-me rodear t. t sobre 10... t sobre 10 vezes 10. Vezes 10. Muito bem. Então, já temos um t sobre 10 aqui. Mas, também tenho aqui vezes 10. Então, o que é que podemos fazer com isso? Bem, uma coisa que podemos fazer... Na verdade, deixem-me alterar aqui a ordem de escrita. Vamos, antes, escrever esta parte como 10 vezes t sobre 10. 10 vezes t sobre 10. Eu não fiz nada de especial aqui. Foi, literalmente, multiplicar e dividir por 10. Multiplicar e dividir por 10. E, portanto, temos aqui este t sobre 10. E, quando se escreve isto desta forma, há uma propriedade das potências que salta à vista. Se tivermos a elevado a b e depois elevarmos tudo a c, isso vai ser a elevado a bc. Ou, vendo na forma inversa, a elevado a bc vai ser igual a a elevado a b e depois tudo elevado a c. E, assim, esta parte aqui é possível reescrever como 2 elevado a 10 e depois elevar tudo isso a t sobre 10. Mais uma vez, 2 elevado a 10 e, em seguida, elevamos tudo a t sobre 10. Isso vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes t sobre 10. E, claro, ainda temos 1 sobre 32 aqui. 1 sobre 32. 1 sobre 32. E estou tentada a escrever que 1 sobre 32 é 2 elevado a menos 5, mas talvez não faça isso ainda. Então, vamos ver o que é 2 elevado a 10. Isto é 1024. Portanto, temos 1 sobre 32 vezes 1024 elevado a t sobre 10. Então, parece que estamos a chegar perto. Se este menos 1 não estivesse aqui, até já estaria feito. Mas temos, de facto, este menos 1 aqui. Então, o que é que podemos fazer mais? Bem, podemos usar uma estratégia semelhante à de há pouco. Podemos subtrair 1 e, em seguida, adicionar 1. Assim como nós multiplicamos por 10 e dividimos por 10 sem alterar o valor da expressão aqui em cima, também subtrair 1 e adicionar 1 ao expoente não vai mudar o valor da expressão. E a que é que isto vai ser igual? A ideia é deixar este menos 1 aqui. Mas queremos livrar-nos, queremos livrar-nos, de alguma forma, deste mais 1 que aqui está. E aqui temos apenas que nos lembrar que, se temos a elevado a b vezes a elevado a c, isto é igual a a elevado a b mais c. Quando temos a mesma base elevada a diferentes expoentes e estamos a multiplicar, isto é a mesma coisa que manter a base e adicionar os expoentes. E o contrário também. Se tivermos a elevado a b mais c, isto é a elevado a b vezes a elevado a c. Então, isto aqui é igual a 1024 elevado a t sobre 10 menos 1 mais 1. Então, podemos reescrever isto como 1024 elevado a t sobre 10 menos 1, que é esta parte aqui. E depois, 1024 elevado a 1, vezes, deixem-me usar uma cor diferente aqui para o mais 1. Então, vamos ver. Portanto, esta parte aqui, vezes 1024 elevado a 1. Este expoente 1 vem deste 1 aqui. E, claro, ainda temos 1 sobre 32. 1 sobre 32. Muito bem, agora estamos mesmo muito perto. Temos 1024 elevado a t sobre 10 menos 1, que corresponde a esta parte aqui. E agora só temos de simplificar. Podemos reescrever. Isto vai ser igual a... Bem, 1024 elevado a 1 é apenas 1024. Então, vamos ter 1024 sobre... 1024 sobre este 32. Vezes... Estamos na reta final. Vezes 1024 elevado a t sobre 10 menos 1. E agora podemos só simplificar esta fração. Nós já vimos anteriormente que 1024 era a mesma coisa que 2 elevado a 10. E 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 5, temos aqui em jogo uma outra propriedade das potências, muito embora se pudesse simplesmente dividir os números. Mas, ao ter a elevado a b sobre a elevado a c, isso vai ser igual a a elevado a b menos c. Portanto, isto vai ser 2 elevado a 10 menos 5. Então, esta parte aqui cria uma outra cor diferente do verde. Aqui está. Esta parte aqui vai ser 2 elevado a 5, que é 32. Portanto, isto vai ser 32 vezes 1024. Estamos mesmo na reta final. 1024 elevado a t sobre 10 menos 1. E, mais uma vez, normalmente o que gostamos é de simplificar. Eu, pelo menos, sou uma grande defensora disso. É uma boa filosofia de vida. Mas, neste caso, estivemos a fazer o inverso, a tornar a expressão mais complicada. Começámos com esta expressão aqui em cima e transformámos-la nesta, com um aspecto muito mais elaborado, com este expoente bem mais complicado. E, acreditem, é uma ótima competência a desenvolver. Porque vocês podem chegar a um resultado simples, como aquele com que inicialmente começámos, e uma outra pessoa a obter um resultado como este. E é muito importante perceber-se que, na verdade, chegaram ambos ao mesmo resultado. São apenas diferentes maneiras de escrever a mesma expressão exponencial. Música Música Música